Oi gente, olhem só a decoração que vamos fazer nessa unha, fiquem até o final. Já passei aqui o lua perolado, venho com o temprint que é da Nath. Olha que pigmentação esse esmalte, duas pinceladas já cobriu super bem, duas camadinhas. Então eu venho pintando também as pontinhas, tá bom meninas? Vem aqui com a segunda camada e já venho fazendo a palitação. Esses palitinhos aqui, eles são da Isis Cutelaria, tá? Eu gosto bastante deles e sempre que... e ele é fácil de vocês amolarem também, tá bom? Agora a gente vem aqui terminando a palitação, passei só duas camadinhas. Vamos passar aqui o leite de coco da Colorama, que é um queridinho que eu estou usando bastante e tenho amado ele. Passo aqui em duas unhas, pois a gente vai fazer uma decoração bem linda. Agora aqui a gente vai limpar. Uma dica que dou pra vocês quando forem usar o glitter em pó, é limpar sempre a unha que vocês forem colocar. Notem que eu passei esmalte nas outras unhas e já vim limpando ele, porque ele está no ponto da digital. Coloco o potinho aqui embaixo da unha e venho com o meu dedo mesmo colocando lá dentro e apertando em cima do dedo da cliente. E olha como ficou fácil, meninas, porque eu já limpei ali com uma esponjinha, né, com um pincelzinho e já ficou limpinho. E venho agora com a segunda camadinha desse branquinho nas unhas, termino de fazer a palitação minha e volto ali no dedo, nesse dedo e já venho fazendo, passando o extra brilho pra fixar. Olhem que eu já deixei um extra brilho próprio pra glitter em pó, pra não estragar os outros extra brilho, tá bom? Porque senão, conforme eu passar ali, vai cair extra brilho dentro da outra. Às vezes, se eu fizer uma esmaltação branquinha, vai grudar naquele esmalte branquinho, então eu já deixo um separadinho. Agora aqui eu venho passando o extra brilho da Love It. E esse esmalte, como ele é bem pigmentado, meninas, ele é um pouco mais difícil de tirar. Porém, eu gosto muito de usar a acetona da 5 Lutex, que ela é ótima, ela é um removedor. Então, vem aqui, ó, enrolo, venho bem devagarinho, eu acelerei o vídeo, porém tá bem devagarinho. Conforme vocês vão de levinho, mais fácil fica de vocês tirarem. Agora aqui, a gente vai fazer uma francesinha sorriso com o próprio esmalte que a gente usou nos outros dedos com a mesma cor. Gente, vai ficar muito lindinho essa cor. Vocês vão ver, fiquem até o finalzinho pra vocês verem. Vim aqui, fiz a francesinha sorriso, limpei. E agora a gente vai colar umas pedrinhas. A cola que eu sempre utilizo, ela é a 793 da Tec Bond. Ela é uma das melhores pra colar e seca super rapidinho. Então, vem aqui, colocando uma a uma. Essas pedrarias e esse pincel que a gente pega, as pedrinhas, esse lápis, vocês encontram na Mix da Ju, tá bom? Então, coloquei aqui. Olha que lindinho que ficou. Agora a gente vem com o adesivinho da K Adesivos. Gente, olha como que combinou com as pedrinhas. Ficou muito delicado. Eu gostei. E aí, vocês gostaram? Me contem se vocês fariam essa esmaltação com essa decoração. Eu gosto bastante de azul. Eu acho que ele é muito lindo. E vocês, vocês gostam também desse tom de azul? Me contem aí. Agora aqui, a gente já esperou as pedrinhas secarem. É muito importante vocês esperarem elas secar. E eu venho fazendo, passando o extra brilho e passando o palito. Olha que lindo que ficou. Fiz até um vidinho pra vocês verem como que ficou. E olha que lindinho. Eu amei bastante. E aí, me contem. Vocês gostaram? Um beijão e até o próximo vídeo.